Mas é o seguinte, você gosta muito de moda. Ah, você gosta. Eu anunciei, já vi todo mundo falando, já que já vou ficar ligada, já vou ficar antenada, quero saber qual é o look que eu tenho que vestir no carnaval. Então, diversas opções você vai poder encontrar. Nós demos a dica aí da Elite Moda e aproveitamos para convidar uma consultora de moda, a Livian Camilla, que vai falar para a gente de dicas. O neon está super em alta, não é? Então, a gente vai mostrar como é que você vai poder usar o neon. E eu vou conversar com ela agora, a Livian Camilla. Olá, boa tarde, bem-vinda. Muito obrigada, viu, por ter vindo. É um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço, fiquei muito feliz, sabe, que a gente adora falar de moda, né? E o nosso programa, nós temos um público assim, que é bem exigente, que adora moda e que, claro, quer dicas especiais sempre. Com certeza. Neon está super em alta. Muito, e na melhor época do ano, né? Na melhor, tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Eu estava até comentando com algumas pessoas sobre a tendência neon. Eu acho que não teria tendência melhor para os brasileiros do que o neon. Verdade. A moda é isso, a expressão da nossa essência. Eu acho que o brasileiro é isso, é vibrante, é chega. Quando ele chega, ele chega. Então, veio, é uma tendência dos anos 80, né? Que foi super em alta, foi super evidente. E a gente está trazendo isso de novo, né? E assim, é uma tendência, apesar de ser uma tendência que é uma cor forte, é uma tendência democrática. É uma cor democrática. A gente pode combinar com várias coisas. Sim. E aí, a Elite Moda está aqui com a gente para mostrar que a gente pode abusar. Até pessoas mais simples, se você gostar de coisas mais clean, dá para abusar do neon. Verdade, viu? Agora no carnaval, não é? Ah, dá para abusar, sim. Então, vamos fazer o seguinte. Livian vai comentar. Eu já vou começar aqui, chamando a modelo Rafaela Neves. Rafaela, por favor. Olha aí a Rafa. Rafa está chegando. Gente, a Rafa está linda. Olha aí. Então, a Rafa está com um body, né? Neon. E aí, a gente combinou com um short mais estampado, tropical, floral. Também tudo a ver com o Brasil, tudo a ver com o carnaval. Um look super confortável, arrumadinho. Se ela quiser ir à noite, sair, quiser botar um salto, depois já folia, fica perfeito. E a gente tem a composição de acessórios também coloridos, né? No colar. E aí, a gente pode colocar o mix de pulseira também, que está super em alta. Um brinco mais chamativo. E assim, é uma composição do dia para a noite. Adorei. Muito linda, Rafa. E o que é que é legal? A Rafa é linda, né? E aí, a gente percebe que, assim, o estilo combina para todos os tipos de evento, como você falou. Vai durante o dia, vai durante a noite, coloca, né? Aí, o salto já fica com o mesmo look, só muda os acessórios. Tá arrumadíssima. Arrumadíssima. E com neon. Com neon. Isso que é legal. Obrigada, Rafa. A Rafaela Neves. Agora, a gente vai chamar... Olha, gente, a fofura. É o look tal mãe, tal filha, a Alicia e a Beatriz. Olha aí! Que lindo! Já a Alicia e a Beatriz, elas estão com o look com neon na estampa, né? Que a gente chama de hot stamp. Sim. E aí, ela incrementou, né? Ele, de modo, incrementou com o jeans, que é uma peça versátil, né? O neon super combina com o jeans. Inclusive, é uma peça pra gente usar, não só no carnaval, mas no dia a dia, né? Num passeio de domingo, numa ida no shopping. E aí, pra complementar, a gente tem o neon. Tanto na blusa e no short da Beatriz, tem o neon com as peças colocadas, né? Aplicadas. Aí, é uma opção pra... Sim. Pra as pessoas que gostam de uma coisa mais simples. Pode colocar uma camisa preta, pode colocar uma camisa branca. E a gente já tem o neon no short. Maravilha! E a gente tem na alícia, além da estampa, a gente tá combinando também o cinto, né? O lenço amarradinho. Olha que fofura! Com brilho também. Então, a gente tem toda a composição, além do laço maravilhoso no cabelo. Ai, tá linda! Então, ela tá toda no clima também. É um look que a gente pode tanto usar na folia, quanto no dia a dia, né? Gira aí, olha que linda! De 2019, aí, pro carnaval. E que a gente pode levar isso pro resto do ano. Sim, uma princesa! Tá linda, viu? Linda também. Alice, Beatriz, Araújo, muito obrigada aí. O look tal mãe, tal filha. Tá muito em alta também, né? Porque a mamãe... Eu, eu vou te falar. Se eu tivesse uma filha, eu só ia sair com tal mãe, tal filha. Eu acho que as mamães adoram, né? É uma oportunidade de sair com a sua filha brincando, exatamente. Eu acho que as filhas também adoram, né? Eu imagino, né? Porque, ó... Eu ia amar sair com minha mãe, look tal mãe, tal filha, né? Você se vê na pessoa que você ama. Isso é legal, muito legal mesmo. Muito legal essa proposta. E agora a gente vai convidar a modelo Mayara, da Elite Moda. Ela está aqui. Olha aí, outra proposta muito legal. Essa é uma proposta mais fresh, né? Uma proposta mais, assim, leve. Com shortinhos, que também é uma tendência. Os shortinhos com o modelo sendo esportista, né? A gente colocou um body. A estampa também está super em alta, de animação. Aí a gente tem a estampa do Bob Esponja. Para compor também o look todo, a gente tem o brinco, que é em neon, né? E fica uma composição leve, ótima para sair nos bloquinhos, para não colocar um tênis. Gente, o importante é sair na tendência mais confortável. Então, se vocês querem que isso está na tendência e confortável, esse é um look ideal. Maravilha! Ó, muito obrigada, viu? Arrasou, Mayara! Daqui a pouco tem mais. Você quer mais, não quer? Daqui a pouco a gente vai continuar com o desfile. Continuando o nosso desfile, olha só, nós estamos aqui com as três opções. Alivian, por favor, comenta aí as opções para a gente. A gente tem a opção uma, né? Agora, das opções, é um body e com estampa também. Esse look aqui já dá para fazer aquele look fantasia, né? Adorei! Você coloca uma meia, um tênis e já vai cair na folia a estampa. Tanto o neon e o short também em neon. Maravilhoso! No segundo look, nós temos o neon menos evidente na saia, mais evidente no top, fazendo esse balanceamento, esse equilíbrio. Sim! Lindo look, ideal para tanto sair à noite com a rasteirinha, mas pode ir na praia, coloca um biquíni, fica maravilhoso também. E essas duas modelos da Bellatrix, lindíssimas! Muito obrigada, Bellatrix! E o terceiro, nós temos três tendências em uma só. A gente tem o monocromático, né? Que é uma tendência da cor só. Nós temos o amarelo, que está super em alta. Super curti também. E aí o neon, um look confortável também. Uma caquinha que a pessoa bota, coloca o tênis e cai na folia. Pode botar uma sandália aí também, alto, para ficar arrasando, né? Um blazer de animal print, né? Ai, amei! Super combina, viu gente? Animal print com neon é lindo. Pois é, muito obrigada a vocês. Volto já já, porque sabe, esses looks incríveis da Elite Moda, né?